Relíquia Automotiva CDs Criativa e prestadora de serviços Autovalantes, Iron e Módulos Startups Criativa e prestadora de serviços 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 Fátima de São Lourenço Autovalantes, Iron e Módulos Startups Apoio Salveiro, bola do Ítalo e gol bolinha e aça do Kerlon Fala mal de mim pra vários amigos meu Fala mal de mim pra vários amigos meu Fica aí cuspindo no prato de tudo 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 meus Eu sou o Cordeirinho Eu sou o Cordeirinho, Jesus é meu pastor Eu sou o Senhor bendito, onde Cristo me salvou Siga no Instagram, DJ Max RS Apoio, Saveiro, Bola do Ítalo Igual Bolinha e Astra do Kernon Bora, bora, que hoje é dia Eu vou lançar a braba Chama essa amiguinha que gostava que é chorada Bora, bora, que hoje é dia Eu vou lançar a braba Chama essa amiguinha que gostava que é chorada Criativa e prestadora de serviços Fátima de São Lourenço Alto-falantes, Iron e Modo Startups Chama, bora, que hoje é dia Chama! Amiguinha que gostava que é chorada Eu sou o Cordeirinho 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 Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você calmar Debaixo do nosso chapéu não vai mais sair Eu sou o corpo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você calmar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o Cordeirinho Eu sou o Cordeirinho Eu sou o Cordeirinho Eu sou o Cordeirinho Bola do Ítalo E gol bolinha e astra do Kerlon Minha pegada vai fazer você calmar 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 Criativa e prestadora de serviços Fátima de São Lourenço Alto-falantes Iron e Módulos Startups O melhor DJ do Sul do Brasil DJ Max RS Original do Sul O melhor DJ do Sul do Brasil DJ Max RS Original do Sul Um ciclone com ventos de 100 km por hora está chegando ao Brasil Criativa e prestadora de serviços Apoio Saveiro Bola do Ítalo E gol bolinha E gol bolinha e astra do Kerlon Mais onde pula-pula e senta até acabar o fogo Pica com força Pra cima do meu garoto Mas onde pula a policia, até que acabou from Pica, pica, pica Pra cima do meu garoto Mas eu de pula, pula e senta até acabar o fogo Pica, 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 pica Se você não for forte, ele arrasta o pau do batido Não dá gigante, acho que ela mexeu comigo Mas eu de pula, pula e senta até acabar o fogo Pica com força, você manda, pula, pula Pra cima do meu garoto Mas eu de pula, pula e senta até acabar o fogo Pica, 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 pica Se você não for forte, eu de pula, pula e senta até acabar o fogo Pica, 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 pica A minha amiga Jéssica Jéssica, Jéssica Não adianta chorar, eu vou sair desta mão Jéssica, Jéssica, Jéssica Não adianta chorar, eu vou sair desta mão Jéssica, Jéssica Não adianta chorar, eu vou sair desta mão Jéssica, Jéssica Criativa e prestadora de serviços Fátima de São Lourenço Alto-Valentes Iron e Módulos Taramps Tem um povo inocente, essa gada é animada Ela desce, ela sobe, ela dá uma revolada Tem um povo inocente, essa gada é animada Ela desce, ela sobe, ela dá uma revolada Ela fica maluca quando toca o pancadão No pagode na minha rua Ela desce até o chão Ela fica maluca quando toca o pancadão No pagode na minha rua Ela desce até o chão Ela é danada Ela é esperta Não adianta chorar Não adianta chorar, eu vou sair desta mão Ela é danada Ela é esperta Não adianta chorar Apoio Salveiro Bola do Ítalo Igual Bolinha e Astra do Kermann O melhor DJ do Sul do Brasil DJ Max RS Original do Sul O que é 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 Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Apoio Zaveiro, Bola do Ítalo E Gol Bolinha e Aça do Kerlon O melhor DJ do Sul do Brasil, DJ Max RS. Original do Sul Apoio Apoio Zaveiro, Bola do Ítalo E Gol Bolinha e Aça do Kerlon Você vai se apaixonar, você vai enlouquecer A pegada que é brava, 12 horas de prazer Vem fazer amor comigo até o dia amanhecer Apoio Eu sei quem tu quer, não adianta desfarçar Então vem se entrega logo, vai Se joga pra cá, os internos que lançou Vem que eu vou te levar Pra fazer junto comigo, assim ó Apoio 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 Sabe, eu sou sincero, não quero causar intriga, me fala qual vai ser, qual vai ser, assim ó. Criativa e prestadora de serviços. Fátima de São Lourenço, Alto-Falantes, Iron e Modo Starups. Fátima de São Lourenço. Fátima de São Lourenço. Fátima de São Lourenço. Apoio Saveiro, bola do Ítalo E gol bolinha e aça do Kerlon Vamos dançar Siga no Instagram DJ Max R.S. Ah, Brasil Sol, sorriso Sempre um dia Hoje, amanhã Sempre Let's go Hoje, amanhã Sempre Brasil Criativa e prestadora de serviços Fátima de São Lourenço Alto-falantes Iron e Módulos Startups Fátima de São Lourenço Fátima de São Lourenço Tchau, tchau. Tchau, tchau. O melhor DJ do sul do Brasil, DJ Max RS, original do sul. Tchau, tchau. 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 Criativa e prestadora de serviços Fátima de São Lourenço Alto-valantes Iron e módulos Startups Fátima de São Lourenço 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 Alto-valantes Fátima de São Lourenço 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 O que? É o caldeirão, o que? É o caldeirão A galera tá curtindo, é o racha de som Vamos ver quem bate mais, de quem é o abelhão Vamos ver quem bate mais, de quem é o abelhão Tonto, tô, 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 grave com agudo Hoje a chapa vai esquentar Foi a melhor de Cuiabá, foi a melhor de Cuiabá A acústica, acústica E aí rapaziada acústica Aqui sou eu, MC Aline, tamo junto Todo grave com agudo, todo grave com agudo Hoje a chapa vai esquentar Porque a rural do mal é a melhor de Cuiabá Todo mundo tá curtindo o som e o paredão O grave tá maneiro, vamos ver quem é o pão Aqui é só porrada, qualidade de montão Essa é a rural do mal, que já é a sensação Essa é a rural do mal, que já é a sensação O papo tá maneiro, o papo tá legal Sou a Lili MC, junto com a rural do mal É a rural do mal, é a rural do mal É a rural do mal, a concorrência tentou e acabou passando mal É a rural do mal, é a rural do mal A concorrência tentou e acabou passando mal Se liga aí DJ, solta o pancadão Vem junto com o Fabinho, vamos pro rastar de som Vamos pro rastar de som Chegou com esse sonzinho, parou do lado do meu Abri minha potência, o seu carro estremeceu Ficou cheio de vergonha, com a cara no chão Só vi geral gritando Aí foi sua zoeira, tomou uma entubada Coloca esse somzinho na festinha da sua casa Se liga aí parceiro, meu sono é palhaçada E se bater de frente Vai tomar uma sabugada Vai tomar, vai tomar, vai tomar uma sabugada Eu disse, ada, ada, vai tomar uma sabugada Vai tomar, vai tomar, vai tomar, vai tomar uma sabugada Comanda Comanda Próximo